Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo. E hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai passar a noite na banheira com o Guilherme Lima. E com a filha a mais perfeita desse mundo. A minha filha, a mais linda, a mais perfeita, a mais maravilhosa. A minha filha também. A mais... A minha filha também. A minha banheira! E, gente, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E nós queremos seguir aqui embaixo do Instagram. Yes, então, bora pro vídeo? Bora! Ela já soltou. A gente tava começando a chorar. Ela não gosta do Guilherme. Ele volta e ele fala assim... Gringa no ouvido dela. E aí, ó, ele fica colocando essas toucas aí, tudo assim. E aí, ela vai reconhecer. Olha aqui, ó. Muito feio. Guilherme. Ai, gente, tô chorando. Nossa, Guilherme, Guilherme, Guilherme. Muito feio, Guilherme. Peraí, paraí, paraí. Manda lá, tá achando. Vem cá, Mi, vamos pra lá. Vai ver. Ah, tá bom, vou ficar escrito aqui. O que que tá acontecendo? Tem dia que ela tá bipolar, gente. É que sabe o dia que ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Olha lá, tem dia que ela me ama. Agora tem dia que ela não consegue olhar no meu olho. Oi, ela apalou. Eita, eita, meu nenê. Deixa eu dar um voltinha com ela e tomar umas coisas. Eita. Ih, ficou sozinha, Romano. Quem? Você. Ah, como você? Olha assim, se você tem ela, assim, cara. Ela é uma louca, meu. Que louca, tava fazendo a minha vida. Do nada. Meu Deus, óbvio. Sua filha tá chorando, Manu, por quê? Grama sexual. Porque ela não gosta de cara de boneca. Não, ele colocou boneca e colocou um, porque as duas coisas que ela mais odeia. Caraca, só um travesseirão grandão, por quê, velho? Isso, que branco você tem, tá vendo? Ah, você não pegou? Não, mas eu tenho medo. Para. Com, com, com. Agora, hein, eu vou esperar, a menina vai dar uma passeada, brincar com ela. Que aí, amor? Eu vou, óbvio, eu tenho que levar a boneca pra minha filha. É, se não ela vai, hein? E ela vai ficar aqui sozinha, conversando com você. Quem? Por quê? Não, não me deixa, eu só desligo, não. Ó cheirinho de... Ah, gente, eu, eu vou fazer... Eu vou fazer isso. E quem abriu foi eu. Ai, gente, a cabelã não tá sozinha, porque a gente tá aí responsável por ficar com a menina. Na verdade, ela queria ficar comigo, mas a gente... Ela tá com a menina. Vou ganhar. Ó, o fogo já tá quase pronta, falta muito pouco. Falta bastante coisa ainda. Falta coisa pra meu bebê. Falta... Falta bebê. Não, 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 não. Falta bebezão, que sou eu. Ai! Não, não, não. Esse menino, ele seja muito. Aham, não. Não, a cada cinco minutos, ela se olha no espelho e fala... Nossa, mano, como eu sou linda. E tá andando. Ai, eu sou verdadeira? Ó lá. Então, eu também sou verdadeira. Infelizmente, é assim. Ó lá. Ó lá. Aí ela vai falar... Ai, como eu sou linda. Ó só, olha aí. Ai, você só olha aí. Olha aí, olha aí. Aí ela sai. Do nada. Ela tá aqui hoje. Ela tá normal, mano. Aí ela para no espelho e assim, ó. Ai, como eu sou linda. Isso aí é andando. Tá embora. Pronto, eu acho. Artiou. Aí! Cadê a mulher? Tá onde? Tá lá. Tá na corda dela, em cima, na banheira. Ela tá filmada. Nem o pai, gente. O pai era mais... Não, padrasto. Eu sou o pai! Padrasto? Que ele é? Que é isso? Padrasto? Sim, mano. Olha aí, mano. Não sei o que tu, mano. Eita, bobo, uma traição. Você já tá... Oxi. Hoje. O quê? Ela tá me explanando assim, velho? Cacada, velho. Olha! Eu tô... Olha aqui, ó. Toma. Pra ti. Não, era pra beber, mano. Por que você tá bebendo? Era pra beber? Era pra beber. Era pra beber. Não. Era pra beber. Pra nossas filhas. Mas, Ambe, eu não vou mandar essa minha. Não. Toma. Eu quero ir lá pra ela. Eu zoeiro. É que eu... Eu já vou deitar, ó. Pode passar. Eu já faço. Pode passar. Não é. Ai, pode passar. Ai. Toma. Toma. Aqui, ó. Tá bom. Olha. Cadê a palavrinha? 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 Ah, você esta bizarre? Cadê a palavrinha? Cadê a palavrinha? Cadê a palavrinha? Ah, não é. A proportions de... Cadê a palavrinha? agora fica assim ó o mundo pode acabar tá assim meu Deus adoro é verdade agora já era gente agora esquece a lana por hoje não vai mudar você pode ter certeza que ela vai ficar nessa posição aí e não vai ser daí olha só ela tá sentindo cais assim eeeh eu vou chute des a pouco pé ok oi tá oi olha eeeh 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 olha que oi olha que ela é muito linda ela abandonou nós é vamos ver que fofinha gente vocês tem certeza vocês tem certeza que vocês vão dormir sim vai caber? mal a bebê vai dormir mal mal apertada ela vai dormir ela vai dormir comigo ela vai dormir comigo ela vai dormir comigo porque é onde ela tá no meu corpo se ela não se eu ela vai chorar não não gente vou olhar as roupas olha quando ela tá chorando ela nem nem fez isso olha lá olha lá ela olhou pra mim ela me lembra da minha existência olha lá agora ela falou então eu acho que eu vou deixar vocês aí e vão embora não eu não que de vela você tá ficando aí coitando da bebê ali ó que demora depois a gente vai pensar no que? cinderela me lave cinderela então tchau tchau gente então acho que esse foi o vídeo né? sim então foi isso pessoal espero que tenham gostado e um beijo pra todos vocês no fundo dos nossos corações tchau 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 lindona tchau filha